TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. TV Globinho, oferecimento Batom Creme, tanto leite que dá pra ver. O Kaleb já chega. Sai logo daí. Você aí, o que está fazendo? Passando ao plano B. Kaleb, atrás de você! O quê? Deixe a pólvora! Vamos! Quem fez isso? Um garoto dos rebeldes. Ah, não! Encontro! Ah, não! Vovó, eu me espirrei e destruí o meu quarto inteiro O que tem de errado comigo? São essas coisas que acontecem quando a gente vira mulher? Haylin, você é uma garota em crescimento Olha, por que não convida suas amigas para um lanche depois da escola? O que tem aí dentro? Presentes de Natal, não olhe E o que vai me dar? Um urso com uma luz dentro? Minha querida, você podia convidar a Conélia, a Tarani e aquela garota engraçada, Irma Claro E a nova garota Will? Por que será que eu pensei nela? Vá, Will, e não se esqueça, faça muitos amigos novos hoje Coloquei uma doce de biscoitos a mais no seu lanche É para ajudar a quebrar o gelo com as outras garotas Nossa, eu vou ficar super popular Eu te falei para levar uma corda Também falou que eu não ia conseguir entrar no castelo Toma, aqui está o arco do seu pai Pelo menos isso não vai ser usado contra nós Hukongues 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 Qual será a profundidade disso? Pula que eu te falo Boa Boa, sua galinha super desenvolvida Eu disse Cornélia, o nosso projeto devia provar que fertilizante demais reverte a osmose Matando as plantas A sua cresceu oito centímetros Eu tentei matar ela Eu fertilizei isso que nem louca Olha, o juiz Maravilha Você e a sua amiguinha ainda vão nos custar o prêmio Aí, saca só essa garota nova Oi, Wilma Ah, e é só o Will Tá bom, o Will Maravilha Este é o Raya É só ignorar É, faltou evolução nele Sabe de uma coisa? Se eu pudesse, eu lavava a boca desse cara com água Qual é, cara? Desculpa, Raya Eu não sei o que aconteceu Ah, Reni Eu recebi seu recado Muito obrigada pelo convite Que horas que a gente vai comer? Ela convidou a menina nova também? Cornélia Querem biscoito? Os intrometidos escaparam da guarda principal Suspeitamos que têm ruído para as montanhas Quanto mais sucesso os rebeldes tiverem Mais força dará aos camponeses de se rebelarem Isso é importante demais para deixarmos nas mãos dos guardas Claro, meu príncipe Eu mesmo vou mudar disso Chega! Dá pra parar de falar? Ah, é só pra quebrar o tédio E aí, Will Onde é que você estudava antes de Sheffield? Se liga Quem se importa? Vocês notaram que tem um monte de coisa estranha acontecendo comigo ultimamente? Ah, puxa vida A conversa acidentalmente desviou da vida da Cornélia Onde é que a gente tava com a cabeça? Estão gostando da comida? Ah, muito obrigada Muito obrigada Mas o mais importante é O que a Cornélia está achando da comida dela? Você vai fazer novas amizades O que é que tem na caixa, vovó? Com licença Deixa eu lhes contar uma história Que vai ter um significado muito especial Pra vocês cinco Vovó, elas não estão muito afim de ouvir uma história O universo já foi um reinado único governado pelo bem Mas o mal começou a criar raiz E um véu foi criado para isolar o reino do mal dos Meridian De todos os outros mundos Sem a proteção deste véu Todos os mundos, inclusive a Terra Está em terrível perigo Meridian foi dominado por uma entidade poderosa chamada Vovos Mas ele não é o regente legítimo Eles acreditam que o verdadeiro herdeiro do trono está em algum lugar aqui na Terra Eu gostaria de acordar agora Mas os portais começaram a se abrir no véu Passagens por onde o mal pode atravessar entre os mundos Existem pessoas chamadas de guardiões Cujo trabalho é fechar esses buracos usando seus poderes Me tornei uma guardiã quando tinha idade de vocês Mas agora este dever foi passado para a geração de vocês Bem, obrigada pelo lanche Este é o coração de Kandrakar Que contém as forças elementares da natureza Nos últimos dias Todas vocês tiveram experiências estranhas Estou certa? Sim Conta com essa Vocês cinco estão começando a notar habilidades extraordinárias Irmã, você deve ter notado que toda a água perto de você comporta-se estranhamente Tudo bem? Eu estou legal Tarani, eu acredito que sempre tenha tido medo do fogo Mas, concentre-se na vela agora Minha pequena Haylin Esta manhã, você notou o seu poder sobre o ar A você, Cornélia Foi concedido o poder sobre a terra Nossa Todas as cinco vão controlar melhor os seus poderes Assim espero A senhora disse cinco? Ah, desculpa desapontar a senhora Mas eu não sei nem fazer aquele truque de fingir que eu estou arrancando o dedão, sabe? Mas se um dia eu der uma festa, vocês com certeza vão ser a atração Uma das cinco junta as outras E com o coração de Kandrakar As une Invocando e aumentando seus poderes Ah, recapitulando A gente tem que proteger o mundo do mal Consertando buracos num tipo de véu Não precisa saber costurar, precisa? Isso é tão legal quando a gente começa Vocês já começaram? Por que está contando tudo isso agora, vovó? Há uma reunião em Meridian Mas o líder rebelde está em perigo Um tempo sombrio está chegando Pessoas boas vão precisar de sua ajuda Will, Irma, Tarani, Cornélia, Hei-Lin Foram escolhidas como as novas guardiãs do zero Ai, desculpa É muita loucura Eu não posso Ah, interessante Aí, a gente pode andar mais rápido que isso Valeu pela carona Quanto é que eu te devo? A cidade do infinito fica a uma hora de caminhada, Caleb Pra você Porque eu não vou O quê? Houve uma coisa do meu informante Phobos descobriu que o herdeiro legítimo ao trono está vivo E na Terra Terra? Preciso encontrar um portal Se não localizarmos o herdeiro antes de Phobos Meridian e a Terra estarão condenados Diga aos homens para serem fortes E às mulheres que não se preocupem Espero ter você em breve, mestre Como é que uma coisa tão pequena pode ser tão incômoda? É, é um lugar perfeito para praticar nos nossos poderes Olha, eu ainda não acredito em nada desse negócio Sem querer ofender sua avó nem nada Mas ela está totalmente pirada Deve estar com falta de vitamina D O que você me diz da flor que cresceu só de você olhar pra ela? E a água no copo da Irma? E aquelas imagens que a senhora Lynn desenhou no ar? Truques mágicos Custão baratinho na internet Guardiãs da Unida! É verdade mesmo! Sabe, não dá pra imaginar sua avó usando esse modelito O que temos atrás de nós? O que a gente tem na nossa frente? São asas, nós temos asas Não podem ser asas Porque senão, quando a gente fizesse assim, a gente... Puxa vida Eu odeio a altura Eu fico tonta até de salto alto Alguém tem uma máquina fotográfica e um daqueles celulares com câmera? Ai, foi mal Cara, mas isso é demais Você faz alguma coisa Viu, son? Exatamente por isso que eu não gosto de fogo Irma, você dá água Apaga isso Irma? Ai, que chato Não tem terra nem plantas aqui Assim eu não posso fazer o meu lance Tipo, sabe? Levante-se em minha direção Tá ficando tarde Eu acho que a gente já destruiu o Heatherfield bastante por hoje Aonde a Healyn foi? Hã? Tá aqui O portal Ah, pessoal Tá legal, Healyn Outra hora você deita no lixo Eu acho que vocês deviam dar uma olhadinha nisso Olha aqui Olha o que O que é aquilo? Não, engosta nisso Olha Olha Will, vai lá Estrega de volta Agora 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 De pressa, de pressa Fogo Eu? Todo mundo Feche Feche, feche o portal Mas como? Rápido Você tem que usar o cristal Você perdeu ele Aquela coisa Engoliu ele Entendo Que aparência ele tinha? Eu não sei Ele era só um garoto Aconteceu tão depressa Não quero que se culpe Eu não me culpo A culpa é dela Ela estragou tudo Olha aqui Pega leve Tá, Cornélia Não, pega leve Você, Irma Gente Ele tinha essa aparência Ah Lord Cedric Lord? O nível de nobreza deles É baixíssimo por lá Cedric Nem sempre assume Esta forma Isso deve ser bom Para a esposa dele Irma, isso é muito sério Eu sei E acha que eu não estou assustada? Ah, ah, ah Não briguem Vocês só tem umas às outras E começaram uma aventura Onde vão precisar De todos os seus talentos E força Apenas para sobreviver Versão brasileira Herbert Richards Está se sentindo melhor? É, um pouco É bom saber que você tem uma fraqueza Alergia não é fraqueza É apenas É apenas Alergia Mas nunca foi tão forte Emergência 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 Informação, por favor Na represa dos patriarcas rompeu-se Enchente na planície fértil Plantação em perigo Fazendeiros em grande perigo Irei imediatamente É melhor eu ficar aqui Para vigiar o palácio Está na hora de ir, Pacato Onde vocês dois vão? Eu preciso fazer uma coisa Você tem sempre que fazer alguma coisa Quando há em 30, não é? Aqui, Pacato Ah, que bom lugar para uma soneca Depois, amigão Quer dizer Eu quero dizer Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força Ariete, não funciona Minha nossa De onde vem essa confusão toda? Não sei Mas agora não há tempo Para descobrir Vamos pegar a nave pequena Re-Man Como é que vai, Ariete? Por acaso, está precisando De ajuda, mentor? Sem dúvida Agora vamos Gato Guerreiro Olhe lá Socorro, socorro Pode resolver o problema? Deixa comigo O problema está logo ali adiante Uma avalanche poderia fazer o novo dique E deter a água É muito perigoso Tente apenas empilhar pedras pequenas Aí vai Força reduzida Deu certo Veja Muito bom E agora? Eu vou fazer uma tempadinha Ora Mas claro Ele está provocando um ciclone Para juntar as pedras pequenas E você disse que este homem capuçado Vendeu as sementes ontem, não é? É, estava quase anoitecendo Uma espécie de planta, disse ele Boa para toda a terra Mandou que nós plantássemos perto do dique Mas hoje de manhã Haviam brotado todas Espalhando-se por toda a represa E começando a destruí-la Se tivéssemos percebido a tempo Nós tentamos arrancar Mas estavam crescendo muito rapidamente Há muito trabalho a ser feito aqui As nossas fazendas estão destruídas As ervas estão crescendo em toda parte Mas pelo menos o perigo maior passou Graças à Helena Gostaria de ficar para ajudar Ficaríamos honrados Gostaria de saber mais A respeito desse tal homem encapuçado Eu estou sentindo o dedo açudo do esqueleto nisso tudo Feiticeira Não perca tempo, Rimear Volte ao palácio É para onde vamos agora O que houve? Rápido, não perca tempo Já estamos indo Em nome de Eterno O que está havendo aqui? Começou agora Temos que fazer alguma coisa Procure o rei e a rainha rápido Olhe nas salas do corredor Mas que espécie de mágica é esta? Rimear, por aqui Por aqui Rimear, faça alguma coisa Chegou um homem Usando um capuz preto E deu a você uma semente Como sou? Tenho minhas fontes de informação Agora liberte os outros e siga-me Para onde você vai? Para a sala do trono O palácio está desmoronando Dila, depressa! Eu não posso aguentar muito tempo Você tem que aguentar Senão vai cair de tudo Estou recuando Você está bem, Rimear? Eu estou Mas onde estão Tilon, rei e a rainha? Onde está o pessoal? Eu não estou gostando do que está acontecendo Nem ela Ao castelo de Grayskull, rápido Mas o que está vendo com essa coisa? Os galhos estão tirando a minha força Feiticeira, por favor Me ajude Nós precisamos de ajuda Estão sumindo Os galhos devem estar apertando Preciso me concentrar mais Preciso trazê-los para cá Feiticeira Usou o portal espacial para nos trazer aqui? Obrigado E minha mãe e meu pai E Tila Você os trouxe para cá também? Não Os galhos são muito fortes Mas a sua mágica é poderosa Sim Mas não é o suficiente Eu aposto que o esqueleto está por trás disso E como é que vai saber? Nós vamos perguntar Podemos usar a janela dos espíritos Para fazer contato com ele Vão chamar o esqueleto? Himan Que bruxaria é essa Que está vindo hoje Do castelo de Grayskull? Suponhamos que comece a me contar O que fez com as plantas E também quero saber O que fez com a rainha Marlena E também o que fez com... Pare por aí mesmo, atleta Eu quero saber O que você fez com as plantas Eu? É, porque elas estão apertando Todos os meus ossos Você viu só? Estão espalhadas por toda a parte Não consigo me livrar delas Continue tentando Impossível Nada as detém, esqueleto Himan Se não foi você Então com mil demônios Quem foi? Himan Responda Himan Exijo que volte a esta tela Esqueleto Você está sumindo Espere um pouco Mas quem é você? Sou a semente do mal Mestre do reino das plantas Eu vou assumir E você, cabeça ossuda Todos os tesouros miseráveis que possui Serão meus também Não Ele está lá no outro da represa Agora ouçam Todos vocês Minhas plantas e eu Estamos adormecidos a anos Agora acordemos para reclamar Eterno Veja minha árvore robusta Contemple Seu fúlpio estranho Espere, semente do mal Não se vá Talvez possamos fazer um acordo qualquer Ele se foi Quem é que aquele repolho pensa que é? Aí vem os galhos de novo Eles não param Esqueleto Esqueleto, me ajude Esqueleto Ajude-me, por favor Lamento, mas eu preciso me salvar, maligna Preciso de tempo para elaborar um plano Aquático Aquático Exijo sua assistência na montanha da serpente E quero dizer agora Estou sendo atacado, esqueleto As algas enlouqueceram Tudo desmoronando Envie ajuda Você ficou louco? Eu mal posso me salvar Esqueleto Se há um osso bom em você Envie ajuda Não, não há Nunca houve Nunca verá O problema é Por quanto tempo Eu vou aguentar Desista, He-Man A era do homem E da mágica Já passou Desista Enquanto pode Nunca enquanto Não mandá-lo de volta Ao seu lugar Cabeça de Alcachofra É pena Já chega de poupar O seu castelo De gresco Semente do mal Está falando sério Está Seu poder está aumentando Feiticeira deve ter alguma coisa Para testar este poder Tenho sim Levaremos a planta Para analisar no meu laboratório Boa ideia Agora estamos fazendo alguma coisa O que será que Semente do mal Está fazendo Cresçam Cresçam O castelo de gresco O dos aguarda Orem E contemplem seu futuro Isso é apenas água Água Seu pedaço De maligna Se não parar de tagarelar Devemos ficar todos quietos Não estamos melhorando A nossa situação Direito É uma planta Totalmente desconhecida Em eterno Mas como assim? Nem eu mesmo sei o que é Então não sabemos Como destruí-la Deve haver alguma maneira De me aproveitar Desta situação Mandíbula Onde está você? Bem atrás de você Pois não Fique aí parado Pense em alguma coisa Chame He-Man He-Man? Por quê? Do jeito que as coisas vão Talvez precise dele Eu precisar de He-Man? Nunca Mas talvez ele precise de mim Um momentinho aí Vamos raciocinar por etapas Uma coisa que a planta precisa Para crescer e desenvolver De maneira saudável Água E do jeito que estas crescem Precisam de muita água Por isso a represa É tão importante Para a semente do mal Certo Uma vez destruída a represa As plantas terão Toda a água que precisam Certo Mas não tentamos ainda Uma coisa muito simples Viram o que acontece? Como a maioria das plantas Não se desenvolve no frio Podíamos usar o raio congelante Podíamos usar o raio congelante O corpo nós não temos em Eternia Tantos raios assim Para deter a semente do mal Então deve nevar E deve nevar hoje Nevar hoje? Aqui em Eternia? Isso é impossível Talvez não Se tirarmos da montanha gelada Uma bola de gelo gigante A despedaçarmos do céu Só pode dar certo De uma maneira Devemos fazê-lo Em cima do castelo de Grayskull E devemos unir Nossos poderes No castelo de Grayskull? É um lugar de grande poder É de onde obtenho Minha magia E Eternia obtém sua força Nossos poderes São mais fortes aqui Muito bem Vai ser então em Grayskull Eu vou buscar a bola de gelo Espere Tem mais uma coisa Além do seu poder E do meu poder Nós vamos precisar De um outro poder Um outro? Não existe um outro A não ser que Está querendo dizer que Sim Os poderes das três maiores forças De Eternia De He-Man Do meu E de Esqueleto Ah, puxa Eu vou chamar Unidos no castelo de Grayskull? Jamais! Só porei os pés Do castelo de Grayskull No dia em que eu entrar Como conquistador Desapareça, He-Man Você perdeu suas falanges Precisamos dele Mas não está vendo, idiota? He-Man está derrotado O homem derrotado pelas plantas Não estamos em situação muito boa Nós faremos o jogo da espera Ele que implore Aí faremos o acordo O jogo terminou Acabaram meus raios paralisantes Seu idiota estúpido Socorro, esqueleto! Esqueleto! Lamento, mandíbula Devo pensar em mim primeiro Não em você E-Man? Você está aí? E-Man? E-Man? Estou chamando Como amigo Estou pronto para ir ao castelo de Grayskull Se esqueleto vier a Grayskull Heróis e heróis e vilões de Eternia Desta vez haverá apenas semente do mal O corpo ficará aqui Eu ficar aqui com o esqueleto? Você vai ficar bem, gordo? É, sim, claro Começou Leve-me para as montanhas de gelo E traga-me de volta no momento que isso terminar Então agora ele está na montanha de gelo E quando o He-Man tiver terminado Nós o traremos de volta no último momento Um plano interessante Suponhamos que não vamos trazê-lo de volta É, não faça isso Esta é a caverna chamada Bola de Gelo Se os meus cálculos estão certos Dentro de 60 segundos a Bola de Gelo estará sobre o castelo de Grayskull Vamos, feiticeira, faça a sua parte Acrescentando o poder de Grayskull Minha mágica é tão forte quanto a sua Admita a derrota Você é um louco Deve me deixar trazer He-Man de volta He-Man? Nunca! O castelo de Grayskull é meu Então mole atrás de você Me considera um idiota? Vamos, feiticeira Agora é a sua vez Abra logo o portal Finalmente Esqueleto, fique quieto Como é que está correndo? Correu tudo bem Será que você não se cansa nunca de bancar o herói, He-Man? Biddle, com a Bola de Gelo Paratório, não podemos perder tempo Nunca sente vontade de fazer alguma coisa má? E você nunca sente vontade de fazer alguma coisa boa? É agora? Agora Todos nós juntos Corpo, você também Precisamos de mais força Esqueleto Eleve o seu cajado devastador Agora Em breve o gelo estará fora de alcance Eu não sei Do contrário Todos nós seremos destruídos Vamos Neve Não pode ser É a minha estação É a minha época Mas eu voltarei Eu voltarei Haverá outra estação Sim, sim Haverá outra estação Conseguimos, Esqueleto Nós todos trabalhando juntos Conseguimos deter a semente do mal Pense em tantas outras coisas Que poderíamos fazer pela humanidade Se uníssemos nossas forças De jeito nenhum, espertinho Não faço coisas pela humanidade Faço por mim Aguardem Controlar a Eternia toda Sozinho Não enquanto meus amigos e eu Estivermos aqui para impedir isso Desta vez, talvez não Mas eu voltarei Pode contar com isso Eu não entendo por que o Esqueleto Não usa seu poder Para fazer coisas boas Ora, corpo Tem pessoas que são certas Não diferenciam certo do errado Quando eu faço uma coisa errada O mentor me manda para o meu quarto Pena que não possa fazer isso com o Esqueleto Sabe, você acaba de me dar uma ótima ideia, corpo Tem mesmo? Aham Da próxima vez que o Esqueleto Fizer uma coisa errada Nós vamos mandá-lo para o seu quarto Meu quarto? É, pelo que o mentor me disse O seu quarto é uma bagunça tão grande Que ele jamais encontraria saída Ah, está bem, está bem Eu vou arrumar ele agora mesmo Você não quer me ajudar, não? Com muito prazer, meu amiguinho Obrigado Olhem, não esperem por nós Eu tenho a impressão de que ainda vamos demorar muito Hoje foi um dia de surpresas E a maior de todas foi Esqueleto e He-Man trabalhando juntos Unindo seus poderes, He-Man e Esqueleto conseguiram deter a semente do mal Trabalhar com outras pessoas pode ser difícil às vezes Mas se você ouvir e respeitar as ideias dos outros Mesmo quando não concorda com elas Terá mais facilidade em realizar o trabalho E quem sabe, talvez até você aprenda Não vá para longe, Nelly Senão você vai se perder aqui Tá bom? Ele veio do pântano Tchau Academia Torrington Coloca mais aí, Java É com a sobremesa que eu mantenho esse meu corpinho lindo Bom, então é melhor eu voltar para o trabalho Senão eu vou acabar me atrasando Se você quiser, depois... E aí, eu sou o Martin E você é... Eca, que nojento Ué, o que foi que eu disse? Eu, hein? Só um conselho, Martin Se quer impressionar as mulheres Então é melhor se ligar na limpeza Do que você está falando, Diana? Eu sou pobre, mas sou limpinho Olha o que você fez! Quando é que você vai crescer e parar de fazer bagunça? Eu não faço bagunça Ah, não! É! Ah, tá! Eu aposto que você não consegue ficar limpo um dia inteiro sequer Tá apostado Já vi que você vai perder E quem perder vai ter que fazer massagem nos pés do Java E sem luvas Tá bom! Massagem, legal! E o centro? Rápido, a porta da geladeira, Java! Hum, que fome! Ah, relaxa, Diana Eu vou guardar uns bolinhos aqui pra mais tarde Hum Rápido, a porta da geladeira, Java! Pequena lumbar, liberada Java das cavernas, liberada Oi, gente! Oi, Billy! Oi! E aí, você está servido de um pouquinho de sorvete? Tem de biscoito de chocolate de banana split Quero de biscoito Opa! Ótima escolha! Ah, e não esquece o guardanapo A cauda de chocolate gruda no dedo Suja tudo Dá um tempo Isso aí, ótima escolha Não esquece o guardanapo Não esquece o guardanapo combate virtual do centro legal posso jogar também não mas você pode investigar o estranho sumiço de uma criança em uma biblioteca no sul da inglaterra sul da inglaterra né será que tem alguma coisa a ver com stonehenge os hippies apareceram lá na década de setinha obrigada martin você acabou de atrasar em seis meses a minha pesquisa de clonagem e você quase perdeu a aposta agora se me dão licença eu vou salvar o agente anaconda das garras do ciborgue destruidor de répteis por aqui gente eu adoro o campo inglês é tão calmo muito prazer eu sou martin misto e agente secreto extraordinário da licença eu vou nos apresentar um pouco melhor eu sou o daiana esse é java e esse é martin nós somos do centro porque não nos conta o que aconteceu estava na hora de fechar e eu disse pra nele ficar por perto ela desobedeceu aí eu escutei o grito dela e ela desapareceu sem deixar rastro vai ver um homem visível levou ela isso explicaria falta de provas por que será que eu duvido disso porque você duvida de tudo daiana você é uma cética velhíssima que é bem agente secreto extraordinário aí eu daiana tudo faz parte do meu plano se não fosse assim eu não teria descoberto essa gosma melequenta eu não quero me sujar e perder a aposta eu não quero me sujar e perder a aposta amostra identificada composição substrato acetífero constando principalmente de musgo e turfa a lodo do pântano do pântano estranho esquece o homem visível eu aposto que foi o bicho papão que deixou isso como é que é pois é de acordo com o folclore europeu a pessoa que morrer em um pântano volta como um bicho papão procurando vingança eu só não sei porque ele está pegando criancinhas de onde você tirou essa idéia da revista paranormal cada número traz um monte de informações e um brinde ah sim eu disse para o Ian não sair de casa mas ele não me escuta e agora essa coisa levou ele socorro monstro eu sabia não se preocupe vamos recuperar o seu filho socorro 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 ali pra onde ele foi? ali no chão socorro caramba essa é a coisa mais impressionante que eu já vi o que é impressionante o bicho papão ter virado um monte de vermes ou a terra está brilhando? os dois com certeza isso é um tipo de wormhole ou um buraco de vermes em espaço temporal eu não sabia que existiam de verdade e o que nós vamos fazer agora abrir esse buraco de vermes e entrar nele atrás do monstro? e tarde demais o portal já fechou outra coisa entrar nesse buraco ia me fazer perder a aposta e massagear os pés do java o que? então quer dizer que só por causa da aposta a gente perdeu o rastro? perdeu não ah um livro cheio de lodo do pântano ele devia estar na biblioteca o conto do bicho papão parece um conto de fadas mal assombrado parece mais uma história real olha só o que o personagem principal faz olha só está pegando as criancinhas e levando para o mundo do pântano ai que medo eu acho que a sua teoria do bicho papão não era tão furada assim obrigado eu acho tá bom agora a gente sabe quem é o vilão mas como pegamos ele? ah é moleza a gente só precisa ler até o final para ver como é que acaba a história ah boa ideia Martin só que está faltando a última página é o monstro está levando a melhor eu acho que não a gente ainda não tentou uma coisa relógio ativado legendex selecionado bicho papão de acordo com legendex ele é um monstro infantil mítico criado na inglaterra no século 13 ele sai a noite para pegar as criancinhas desobedientes e as tranca para sempre no mundo do pântano pera ai Nelly e Ian eram desobedientes por isso bicho papão levou eles é tem razão só que ainda não sabemos como pegá-lo talvez sim e talvez não vem comigo eu tenho um plano hospital são josé hospital são josé e agora me conta qual o seu plano as crianças tem que se comportar mal para atrair o monstro para cá esse é o plano? Martin isso e essa foi a pior ideia que você já teve ah é meu rapaz eu também não acho que seja uma boa ideia vocês não são jovens demais para ser investigadores? ah relaxem não tem do que ter medo Java e eu estaremos aqui para proteger seus filhos então se precisarem de ajuda estaremos lá fora então tá vamos começar com essa festa quem tá afim de fazer bagunça? eu então vamos bagunçar ah qual é? vocês podem fazer melhor que isso que legal é é esse cara é bem maneiro tá vendo? alguém aqui aprecia o meu plano tá um bombo de crianças já se passaram dez segundos e nada eu acho que o bicho papão não vem paciência pequeno gafanhoto ah 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 é um monstro ah ah incrível ah 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 não pega ele deixa comigo que eu pega ele ah ah relógio ativado disparador de rede selecionado um ah um Fiquei parado. Eles estão fugindo. É, agora está na hora do mergulho. Você me paga, Marty! Olha só, eu consegui ficar limpinho. Ainda estou na aposta. Voltando ao nosso assunto, por que não acha as crianças e tira a gente daqui? Aparentemente, por magia, o portal nos transportou para um mundo alternativo. Eu achei que conhecia esse lugar. Olha só, é o mundo do bicho papão. E olha lá, é mesmo. Só tem um probleminha. Cadê o bicho? Ele deve estar por perto. Martin! Java! Cadê vocês? Eu estou aqui. Diana! Diana! Diana? Opa, o que é isso? Java, é você. Para com isso. Faz cosquinha. Está apertando. Opa, o que é isso? É o bicho papão! Não, não, não. Nós somos bonzinhos. Só víamos ajudar. A gente quer ir para casa. Deixa comigo. O chefe está aqui. Eu vou achar a saída rapidinho. Torino! Quem você pensa que é para trazer gente inocente para um lugar horrível desses? Estão aqui porque são desobedientes. Nunca vão sair daqui. Peraí, eu não sou criança. Eu sou adolescente. Um adolescente desobediente que não fez o seu dever de casa. Como é que você sabe? Eu sei tudo. Vamos ficar aqui para sempre. E aí? Pode ir falando o que a gente faz agora, se eu sabe tudo? Fica fria. Eu disse que tiro a gente daqui rapidinho. Tudo bem. É só mais um probleminha. Mas eu ainda vou tirar a gente daqui. Rapidinho. É melhor pensar em alguma coisa rápida, senão vamos sufocar com esses vermes. Deve ter algum portal por aqui. Se tivesse alguma coisa para a gente subir mais, tipo um livro bem grosso. Ah, isso aqui serve. Perfeito. Alcancei! Seguro meu pé! Valeu, Marty. Deu certo! Você conseguiu, moço! E agora, cadê esse monstro? Precisamos detê-lo antes que ele leve as crianças para o mundo dele. Está na hora do MAM 2! Vamos ver o que o Lamancento Cara de Pau acha disso. Vamos ver! Vamos, precisamos ir na biblioteca procurar a última página do livro. Eu vou vir no lugar onde a Nelly desapareceu. Java e eu procuramos no resto da biblioteca. Os desobedientes não têm saída. Relógio ativado, elástico tubo selecionado. O elástico tubo nunca falha. Tá bom, o elástico tubo quase nunca falha. Que monstro! Java! Java, eu descobri. No final, as crianças mandam o bicho-papão de volta para o livro. Surpresa! Peguei! Ele quer sair! Caramba, esse cara não desiste nunca. E todos viveram felizes para sempre, no livro. Ah, essa não. Eu que tomei tanto cuidado, acabei sujando a minha blusa. Ah, eu bem sei quem vai fazer massagem nos pés do chapa. Massagem! Eu estava por perto e resolvi vir até aqui e dar meus parabéns pelo excelente trabalho, tropa. Ah, muito obrigado. Mas, para dizer a verdade, eu acabei fazendo tudo sozinho. Que piada. Em nome de toda a cidade, eu gostaria de agradecer por ter salvo nossos filhos. De nada. O prazer foi todo meu. Ei, Martin, você pode ficar. Você é diferente dos adultos. Isso é porque ele ainda é uma criança. E olha só, não era sujeira. Era só um papelzinho que tinha grudado. Parece que eu estou limpinho e é você que vai fazer massagem nos pés do Java. Ah, assim se pode deixar para depois. Java quer agora. Aposta é aposta. Pode começar. 4, 3, 2, 1 Tu veux percer os segredos de l'univers Tu n'es pas fait pour garder os pieds sur terre Au sein d'un team où la vie n'est qu'aventure Offrons-nous le futur Pour ces vers infinis Avec Team Galaxie Viens de nos états, non rien, non rien ni personne On a peur de moi Tu parras demain Team Galaxie! CIRCO DAS ESTRELAS CIRCO DAS ESTRELAS Primeira parte É impressão minha ou essa missão começa com chá e termina com tá? Ah, eu concordo. Pegar pedras no espaço é a coisa mais chata do mundo Na verdade, não são pedras do espaço São exemplares minerais extraterrestres extremamente raras, ricas em elementos Tanto faz, continua chata Tá, olha pelo lado bom, Josh. Pelo menos essa é a última missão antes do fim do primeiro ano É verdade, Yoko Vamos ser cadentes do segundo ano e sabem o que isso quer dizer? Vamos ter mais missões, mais prestígio, mais responsabilidades? Não, vamos ter duas semanas de férias! Ou talvez são um monte de piloto maluco sem educação Parece que eles são da minha tribo Vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada É! Uau! Essas naves são muito impressionantes E muito estilosas E as manobras também não são ruins Hum, parece que eles estão numa corrida intergaláctica O que quer que seja, parece ser muito emocionante É por isso mesmo que a gente vai entrar na deles Ah, Josh, tem certeza que eles são da sua tribo mesmo? É, eles têm aquela cara de tira-mão, nem costa que eu sou muito mal Confia em mim, só tem que saber como falar com eles E aí, gente, deram uma chicotada irada, hein? Posso dar uma olhada na caranga? Bela roupa! Você trabalha na Polícia Espacial, amigão? É, por acaso você tá aqui pra mutar a gente, é? Eu, Polícia Espacial? Que coisa ridícula! Eu sou um cadete espacial da Escola da Galáxia É muito diferente Ah, na verdade, Josh, tecnicamente é a mesma coisa Relaxa, galera, estão só tirando uma com vocês Meu nome é Romuloid e esses são Cryomic e Linux Pode olhar nossas naves quando quiser Obrigada, eu vou amar você Ela quis dizer que iria amar e eu também Nossa, que hidráulica da hora Você gostou? É, então saca essa parada Isso é o que eu chamo de mega colossal Uau, não tão mega colossal quanto essa tecnologia de propulsão altamente não ortodoxa Vem cá, vocês são o quê? Algum tipo de equipe de voo? Somos os Piratas Espaciais Adolescentes chegados numa velocidade que brincam no universo que é o nosso parquinho E a gente não respeita nenhuma regra E não deve satisfação pra ninguém Alguma coisa tá me dizendo que a gente vai se dar muito bem Então é o seguinte, parceiro, o que você acha de tirar uma corridinha com a gente? Ah, vamos sim, tô dentro É, vamos lá Desculpa, gente, mas usar Vespa pra esse tipo de atividade é uma violação clara da regra 417 da Escola da Galáxia Ah, qual é, Brett? A gente deu duro o semestre todo Merecemos dar uma relaxadinha E se tem alguém que precisa dar uma relaxada é você Ah, acho que se divertir um pouquinho não vai fazer mal, né? Garanto que você não vai se arrepender Beleza, equipe, vamos nos concentrar e mostrar pra esses Piratas Espaciais como a gente manda V na escola Beleza Não esquenta, não! Eu já pensei em todos os jeitos da gente alcançar ele, mas nenhum tá dando certo Se a gente tivesse peso extra pra se livrar As pedras espaciais? Você é um gênio, Fluffy Não, não são pedras do espaço, são exemplares minerais, extraterrestres, extremamente raros, ricos em elementos A gente não pode jogar isso fora O diretor quer de perto que vai ter um treco E eu vou ter um treco se eu perder essa corrida Vai, Fluffy, abre lá Funcionou, a gente tá alcançando ele Uh, ele é mais gatinho do que eu lembrava Legal, maravilha Parabéns, Romuloide, parece que você ganhou de maneira justa Tirando aquela parte que você bateu na gente Mas a gente não guarda rancor, não Agora, se nos derem licença, a gente precisa mesmo voltar pra escola Peraí, o que vocês acham que vou fazer dentro da minha nave? Do que? A sua nave? Do que você tá falando? Quando a gente corre, quem perde tem que dar a nave pro vencedor Essa é a parte do risco Mas é loucura, a gente não pode dar a nave pra vocês Senão vai ser uma mega encrenca E outra, como a gente volta pra casa? Isso é problema de vocês O único problema que eu tenho é decidir que arma que eu vou usar pra acabar com todos vocês Pessoalmente, eu prefiro uma coisa grudenta pra tirar a gente de situações melequentas como essa E eu acho que o melhor é o supersônico E eu acho que quanto maior, melhor Pensando bem, você tem razão Ai, quem vai me dar uma força pra envenenar essa nave de nerd antes que alguém veja a gente dentro dela? Bom, pelo menos tá todo mundo inteiro Agora não é hora de piada, Josh Perder a vespa é uma coisa muito séria Então, acho melhor ligar pro diretor Ah, oi, pai Entrem... já Com licença, Speed Você viu meus óculos de leitura? Acho que eu deixei no lugar errado Ah, está aí, senhor S Olha só isso, bem no meu bolso Hum, hum Que estranho Pelos platôs de pirânios, não pode ser? Ou será que pode? Valeu por vir buscar a gente, sargento Teríamos ido sozinhos se não fossem aqueles aliens que fizeram uma emboscada pra gente E engolheram a nossa vespa até ficar do tamanho de um subátomo Muito interessante Agora, por que não me dizem o que realmente aconteceu? Ah, foi assim, diretor Um pirata espacial muito gato chamou a gente pra uma corrida E como a gente perdeu, ele ficou com a vespa Você tem que trabalhar melhor essa sua coisa de sempre falar a verdade, viu, Yoko? É verdade É, mas a gente pede mega desculpas e vamos aceitar totalmente o castigo Seja limpar privadas ou esfregar as gaiolas do centro de detenção Hum Receio que este seja muito mais severo do que os outros castigos, cadetes É, severo como, exatamente? A punição para a perda de um veículo oficial fora do cumprimento de uma missão é a expulsão É... Essa foi boa página Agora falando sério, qual vai ser o castigo? Infelizmente, ele tá falando a verdade Tá na página 37 do livro de regras da Escola da Galáxia Quer dizer que você sabia disso? E não falou pra gente antes, por quê? O que acham que eu disse quando eu disse que se dessemos a nave ia ser uma mega encrenca? Piloto automático checado Mega encrenca é exatamente a palavra Por causa das suas ações muito irresponsáveis Eu não posso mais permitir que sejam alunos da Escola da Galáxia Ah, tudo bem Eu já tava pensando em sair da escola mesmo Você pode sair da Escola da Galáxia, filho Mas tenho certeza que vai ser aceito na minha velha escola A Academia Militar Poderosa Continência Na verdade, acho que vai fazer muito bem pra você Quanto a vocês dois Receio que tenho que sair do campus assim que chegarmos O quê? Me desculpe, mas regras são regras Por mais que admire o trabalho de vocês, não posso fazer nada Mas, 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 mas eu nunca fui expulsa de lugar nenhum Pelo menos se interessam por outra coisa A Escola da Galáxia é minha vida Não pode terminar tudo assim, não pode ser Ah, se anima baixinho Eu tenho certeza que vai achar outra atividade de nerd pra preencher o seu tempo Josh, isso é tudo culpa sua Se não tivesse me convencido a correr com aqueles caras A gente não teria entrado nessa fria Diretor Kirkpatrick, uma coisa absurdamente incrível aconteceu Precisa voltar logo O que será que aconteceu com essa nave? O que será que aconteceu com essa nave? Caramba, eu não acredito Ah, nem eu Já é bem ruim ter chutado a gente da escola Não precisava ter estacionado a nave que vai levar a gente na frente de toda a galera Essa não é a nave que vai levar vocês, Joshua Essa é a legendária AlphaCraft A Alpha quem? A AlphaCraft, a primeira nave exploradora da Escola da Galáxia Ela saiu em missão há 15 anos, ficou perdida no espaço e ninguém nunca mais soube dela Até hoje Para trás todo mundo Enfim, conseguimos Comandante Smith, é você mesmo? Encarnioso, Kirkpatrick Você sabe quem é esse comandante que é tão amiguinho do meu pai? Seu pai e o comandante Smith são grandes amigos há muito tempo Desde a época em que eles frequentavam a escola militar Isso é inacreditável Ele ter voltado depois de tanto tempo? Não, eu tô falando do meu pai ter um amigo Cara, esse dia tem surpresa que não acaba mais Onde é que você e sua equipe estavam? Logo depois de sairmos para nossa missão A AlphaCraft ficou presa em um campo magnético que não está no mapa Nossos suprimentos estavam quase acabando quando nós conseguimos nos libertar desse campo Bem, eu falo em nome de toda a escola quando digo que é bom tê-lo em casa de novo É bom estar em casa Com licença, comandante Smith Será possível dar uma olhadinha dentro da AlphaCraft? Bom, claro que depois que o senhor descansar um pouco Me desculpe, Brett, mas agora é tarde demais Vocês três terão que sair da escola da galáxia Farei com que os seus pertences cheguem até vocês Nossa, eu conheço gente grossa, mas isso foi super hiper mega grosso É o estilo grosseiro do Kirk e Patrick Essa é a coisa mais incrível que acontece na escola da galáxia Eu vou perder, esse é o pior dia de toda minha vida E é tudo culpa de vocês Ah, qual é gente? Já passamos por tantas coisas juntos? Não podem ir embora brigados Posso sim! Mas somos uma equipe, isso quer dizer que deveríamos ser amigos a vida toda, não importa o que aconteça Ou não! Ah, tem razão Yoko, essa coisa é totalmente ridícula Eu faço as pós e se fizer, Karin Tá bom, eu fico de bem Mas ainda assim a culpa é sua Tudo bem, parece que o conceito de equipe se perdeu dentro do Brett Ah, por falar em se perder, eu vou dar o fora Até mais, Yoko Falou, Fluffy Talvez eles só precisem de mais tempo Eu sei que eles vão superar isso um dia Como pode ver, a escola se expandiu em várias áreas Pra começar pelo número de alunos que praticamente dobrou desde quando você foi embora Verdade? Mas essa é uma coisa realmente impressionante Exatamente quantos alunos estudam na... Ah, olha só, lembra disso? Cal, cal Auga Cal, cal Ah, não vai me dizer que você esqueceu o aperto de mãos na Academia Militar Poderosa Continência Ora, claro, o aperto de mão, é, mas eu estou um pouco cansado Cal, cal Auga Auga Olá, senhores Diretor Kirkpatrick já teve a chance de mostrar a sala de hologramas ao comandante Na verdade eu já ia fazer isso Maravilha, é uma coisa impressionante O senhor vai adorar Hum A sala de hologramas tem capacidade para simular qualquer ambiente terrestre ou cósmico que quisermos Por que não começamos dando uma boa caminhada ao sol? Obrigado pelo passeio, mas o dia foi cansativo e eu gostaria de dormir um pouco Oh, espere, se quiser a gente pode ir pra lua E a seguir, macacos que atiram comida e os donos que os amam Ah, cara, a programação da tarde da TV é tão chata quanto as aulas da escola Eu posso ajudar? Almirante Hardcastle da Academia Poderosa Continência vem te deixar apresentável para sua admissão, soldado Eu entrei numa classe ou no zoológico? Ei, para com isso! Chega! Chega! Vocês não sabem que eu sou viajante espacial muito educado e respeitado? Oh, que gracinha! Você deve ser um aluno novo e que imaginação fértil você tem Muito bem, crianças, quem quer pintar com o dedo? Ah, eu preciso arrumar um jeito de voltar para a escola da galáxia Oi, galera! Sejam bem-vindos à minha aula de sapateado robótico Eu vou dar aula todos os dias depois da escola, então vamos nos divertir! É isso aí! Malhem! Soltem a fera que tem dentro de vocês! Acho que vai ter uma oficina de ponto cruz na outra sala, quem tá afim? É, eu vou dar essa mochila! O quê? Eu não acredito! Eu nunca fui tão humilhada em toda a minha vida! Se eu pudesse ser uma cadete espacial de novo! E aí, eu vou dar essa mochila-vindo! uffled frاخ Quem é você e como entrou aqui? O meu nome é Bozolino e você me deixou entrar achando que eu fosse um velho amigo que sumiu. Grande truque. Eu vou te mostrar o que é truque. Essas criaturas vão servir direitinho. Eles enganaram a gente direitinho e eu caí no truque. Cadê disso? Aqui? Mas o que é que está acontecendo, diretor? De onde vieram esses alienígenas nojentos? E o mais importante, o que eles querem? Eu não sei, mas o que importa agora é detê-los. Peguem suas coisas e entrem naquela nave antes que decole. Bozolino, a nave está pronta para decolar. Alguns humanos sumiram. Precisamos pegar todo mundo antes de pôr o pé na estrada. Não sumimos. Estamos bem aqui. Rápido, pega! E a minha equipe que estava na nave perdida? Não se preocupe. Você vai descobrir logo, logo. Me deixe sair daqui agora. Por que você não sai e acaba logo com isso, soldado? Não vai demorar nada. Caramba, esse cara não desiste nunca. Ótimo, sargento, outra vez. Outro puxão de orelha? Não, muito obrigado. Josh, espero que pegue logo essa mensagem. A Alphacraft era uma armadilha. Estamos com um problemão. Tem que vir no... Ninguém vai te ajudar agora. Continua. Tchau, tchau.